Abertura 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 Olha Sérgio amanhã tarde o tiradentes estará realizando seu coletivo Ele está com fome, ele entra com a fome danada e depois melhora Amanhã tarde o coletivo apronto para o jogo contra o Ceará que na quarta-feira O técnico Geová não poderá contar com o meu campista Marco Antônio com a distensão na Viriga E o Evaldo com o terceiro cartão amarelo Amanhã o coletivo, o de climes que hoje à tarde tiver apresentação Só amanhã depois do coletivo é que o técnico Plaza Araújo dará a conhecer o Juá no jogo da quarta-feira Tá legal J. Rodrigues, R.C. de Assumpção. J. Rodrigues, R.C. de Assumpção. J. Rodrigues.